Você é diabético? Então tome cuidado com a chia. Como assim? Eu vou te explicar nesse vídeo. Deixa eu me apresentar rapidamente antes de começar esse vídeo. Eu sou o Patrick Rocha, fundador da Dr. Rocha, uma empresa de saúde e bem-estar. Estamos aqui com a missão de espalhar conhecimento de saúde para o máximo de pessoas e ajudar você a ter saúde plena, a impulsionar sua saúde. Curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo exclusivo e valioso que nós preparamos para você aprender cada vez mais como cuidar melhor da sua saúde, prevenir doenças. E estou presente também no Facebook, no Instagram. Dá um pulinho lá, se inscreva lá. Tem conteúdo diário exclusivo por lá também. E dito isso, vamos conversar sobre a chia. A chia que é um alimento considerado um alimento funcional, mas que quem é diabético, quem é obeso também tem que tomar cuidado, tem que aprender a usar esse grão tão valioso de forma estratégica, a usar esse grão de forma inteligente e a colher os benefícios da chia. Então por que tem que tomar cuidado? Por que o título do vídeo é Cuidado, aprenda a usar a chia? Porque a chia, apesar de ter vários benefícios, eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios, tá bom? Se você tiver aí uma caneta, um papel, anote, é importante. Esse conteúdo aqui é muito aprofundado. Geralmente eu faço vídeos com dicas rápidas, mas agora eu estou fazendo conteúdos mais completos, mais aprofundados para você realmente aprender e me ajudar compartilhando com alguém, espalhando saúde, tá certo? Então olha só, primeiro, a chia tem muitos benefícios se você souber usar ela da forma correta. Mas, para aprender a usar a chia da forma correta, em primeiro lugar, você tem que usar a chia hidratada. Então quando você comprar a chia, você procura saber se ela já foi hidratada antes. Caso contrário, você tem que hidratar ela. Por que? Porque as sementinhas de chia secas, ela tem antinutrientes, assim como feijamas leguminosas, alguns grãos também. A semente de chia, ela possui antinutrientes que bloqueiam a absorção de alguns minerais importantes, como magnésio, tá? Como potássio também, como manganês, como zinco. E isso acaba atrapalhando. Se você não hidratar a chia, você não vai colher esses benefícios. Você vai perder minerais. Outra coisa, se você usa muita chia, tem gente que acha que, nossa, então vou usar bastante porque é saudável. Não é bem assim. Você tem que saber a dosagem certa. E eu vou te falar já já qual que é a quantidade correta de chia que o seu corpo precisa para você ter mais benefícios. Benefícios que são do controle da diabetes, melhorar a saúde intestinal, melhorar o intestino. Você que tem aí prisão de ventre, você que tem dificuldades para evacuar, a chia pode ser um poderoso aliado nisso. Reduzir o risco de doenças cardiovasculares, tá bom? Ajuda a controlar a glicemia, quando você alia a uma alimentação inteligente, a uma alimentação de baixo carboidrato e também rica em gorduras saudáveis, em proteína de alto valor biológico. E o primeiro ponto é isso, a chia tem que ser hidratada. Então anota aí, a chia tem que ser hidratada. Segundo ponto, a quantidade, como utilizar a chia? A quantidade ideal é no máximo duas colheres de sopa por dia. Mas não de uma vez, não coloca de uma vez não. Por quê? Porque é grão demais, é semente demais. A sementinha de chia, se você usar ela de uma vez, vai ser uma quantidade grande, tende a perder minerais, tende a arrastar muito o intestino. O que é isso? Esse arrasto acaba que puxa muita água. Ela, eu costumo dizer que a chia, ela é muito benéfica, mas você tem que saber usar ela para ter benefício. Ela acaba dificultando a absorção de alguns minerais importantes, principalmente o magnésio, que é o mineral que eu considero mais importante para o diabético. Porque o magnésio, ele está envolvido em várias reações, em mais de 400 reações no seu corpo. E ele acaba sendo um mineral muito pobre no solo. O nosso solo é muito pobre em magnésio. Então, os alimentos que são ditos ricos em magnésio não têm tanto magnésio quanto deveriam ter. Então, é importante suplementar magnésio. Mas se você usar cheio demais, esse magnésio acaba sendo perdido juntamente com os alimentos que você consome. Então, duas colheres de sopa divididas aos pouquinhos. Você pode colocar um pouquinho no iogurte, você pode colocar um pouquinho na salada, no almoço, você pode colocar um pouquinho no jantar, numa sopa, num caldo. Entende? Distribua a chia ao longo do dia, porque ela tem muita fibra. Então, você já vai usar alimentos que já têm fibra, como abacate, propólio de coco, como tem fibra também. E as hortaliças, na verdade. Então, não precisa dessa quantidade enorme de chia. de cerca de duas colheres de sopa distribuídas ao longo do dia. É uma quantidade muito boa, muito segura e vai te trazer benefícios. Eu acho que o melhor, os dois maiores benefícios da chia são os principais para quem é diabético. Primeiro, é uma fonte de fibra muito rica e ajuda a corrigir o intestino. Isso ajuda na boa absorção dos minerais nessa quantidade que eu falei, numa quantidade menor. Se passar, piora. Tudo que é demais, acaba atrapalhando, não é verdade? Então, olha só. Existem vários estudos que mostram que a chia, ela ajuda a reduzir a resistência à insulina. Que legal isso, né? Por conta dessa quantidade de fibras que ela tem, isso ajuda a controlar a diabetes. Mas, presta atenção nisso. Só faz sentido falar que ela ajuda a controlar a diabetes dentro de uma alimentação de baixo carboidrato. Se você está comendo aí pão, arroz, pão integral, não adianta jogar a chia e achar que isso vai resolver o seu problema. Porque nós temos que consumir alimentos de baixo índice glicêmico, com pouco açúcar. Caso contrário, os benefícios não vão ser tantos assim. Faz sentido pra você? Eu espero que sim. Ficou claro, então? Quais são os benefícios? Qual a quantidade, né? Minhas colheres de sopa divididas ao longo do dia, colocando em alimentos, vai testando o que fica mais gostoso aí pra você. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta esse vídeo, compartilhe. Eu vou deixar um link aqui abaixo, se você quiser ir mais a fundo, aprender mais sobre controle de diabetes natural. Eu tenho um curso online, que é o curso Diabetes Controlada, que vai te ajudar muito no passo a passo. Você vai conhecer os alimentos que são amigos, os inimigos, os melhores amigos, de uma forma muito didática. Dentro aí de um mês de curso, são quatro semanas, você vai aprender muito as atividades físicas que vão te ajudar a controlar naturalmente essa doença. Conte comigo nessa caminhada que eu chamo Rumo à Saúde Plena, tá bom? Tem a linha de suplementação natural da marca Dr. Rocha, que já tem ajudado aí milhares de diabéticos a ter mais energia, mais disposição. E também a repor alguns minerais importantes, como o magnésio, que ajudam no controle da diabetes, como o ômega 3, que é um óleo essencial também pra quem é diabético, pra quem é obeso, pra quem é pré-diabético também. Ficou claro? Espero que sim. Dá um like no vídeo. E deixa seu comentário aqui abaixo. Você tem utilizado a chia no seu dia a dia? Espero que sim. aprendeu direitinho? Ficou claro? Então tá bom. Te vejo no próximo vídeo, hein? Um forte abraço e até lá!